Salve, salve! Aqui fala Silvio Luiz. Estou aqui ao lado do meu queridíssimo novinho Mauro Metti, que é um grande conhecedor da matéria. Que clima, pra que partida Silvio Luiz? Vai ser um jogaço! Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E está iniciada a partida. Vai doceando bem ali pela direita. Ui, ui, ui! Que belezura dessa bola! Maravilha de drible! Palmas para ele! É, Merson! Olha que lançamento que ele fez! Então, é pra frente que se joga, malandro! Pode parar, pode parar, pode parar que não está valendo mais nada! Uma pra frente que ele veio! Vai dizer que está solito ou solito? Se manda Jogaram a bola ali Na direção da cozinha do adversário Espreito, espreito Essa bola é enviada por baixo Mandando aqui Foi, 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 foi dele Saiu o primeiro zero do placar O cara estava de frente para o crime Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que não Abrir a porteira 1 a 0 O placar está a favor Mas não pode dar bobeira Não pode perder concentração Essa é uma posição perigosa Vamos, meu filho Um passinho para dentro Pode até cavar Montou no pé do inimigo, neném Correu, correu, correu E não chegou a lugar nenhum Bem feito Bem feito E pulaça Está sozinho Foi, 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 foi ele Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora são dois de um lado e nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto Bola pro meio do pagode E colocou muita força na bola Com o fim do jogo, um passe desse, ele não vai pegar Não dou aquele passe com o milho, entendeu? Pra frente adiantou nada Não vai, bomba Bela conclusão, bela defesa do boneiro, não era fácil não Mandou da Liga, olha, meteu o telhado nela É... foi dele! Afasta demais! Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro Essa é a cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Olha como ele, a gente vai pegar um pouco E a casa está no jogo, não vai pegar o outro A casa está no jogo, não vai pegar o outro E a casa está no jogo, não vai pegar o outro Obrigado.